Itapevi é a única cidade da região que não tem um parque público. Como isso não combina mais com a Itapevi, que está de cara nova, iniciamos a construção do Parque da Cidade, com mais de 55 mil metros quadrados ao lado do estádio municipal. O parque terá ciclovia, pista de corrida emborrachada, local para a prática de crossfit, playground e até espaço pet. E mais duas quadras poliesportivas, mini campo de futebol, praça de skate, patins e muito mais. Além de um estacionamento gigante de 16 mil metros quadrados. O Parque da Cidade será inaugurado no primeiro semestre do próximo ano. Uma excelente opção de lazer para toda a família. Essa é mais uma obra moderna da Prefeitura de Itapevi, que não para de trabalhar por você. A gente não para! A gente não para! A gente não para! A gente não para!